Bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos dar um encerramento aí, hoje é segunda-feira vamos bater ponto, vamos trabalhar, mas vou dar o final pra vocês do nosso final de semana pop aí, como é que foi então, tava correndo atrás dos incentivos e deu boa a Piazada então na sexta-feira 117,14, no sábado 250,45, no domingo 289,90 domingão eu corri praticamente o tempo todo do Corre e Ganha comecei 11h30 da manhã a correr parei umas 6h30, o passageiro me mandou pra perto da casa dos meus pais eu passei lá na casa da minha mãe, fiz um lanche lá, parei meia horinha voltei a correr, que eu queria fazer essas corridas fiz acho que 24 ou 25 corridas ontem, andei bastante, corri bastante mas eu queria fechar as 55 se eu não errei nenhuma conta e eu contei certinho no aplicativo eu fiz 56 corridas Piazada então de sexta-noite até domingo meia-noite a minha última corrida foi 11h45, então eu fiquei das 11h38 online até as 11h45, 12h aí praticamente deu 289,90 como estava com a taxa zero, durante o período da taxa zero já me pagaram o incentivo dela então já me pagaram mais 53,60 então na verdade com a taxa zero, no domingo eu fiz 340 reais 340 reais em 12h, bem justo, gostei bastante então juntando sexta-feira que eu comecei o desafio sábado e domingo com os valores de incentivo já pago e com as corridas que eu fiz eu fiz 711,05 reais esse dinheiro eu já recebi já caiu no meu cartão 99 Pop enchi o tanque agora já depositei na minha conta corrente então já estamos com 711,00 reais no bolso tinha 12 corridas por 50,00 reais fiz os 12 corridas do domingo ganhei 50,00 reais de incentivo fiz as 55 corridas, ganhei os 320 então estou esperando cair 370,00 reais de incentivo 370,00 reais de incentivo eu quero comprar um motor novo pro meu portão meu portão queimou o motor e não está funcionando eu vi um motorzinho legal tá 400 pila, 400 e pouco então caindo incentivo eu vou comprar um motor pro meu portão resumo geral o dinheiro que eu já estou no bolso mais os incentivos que vão cair eu ganhei 1081,65 reais em 3 dias aí vocês vão me falar que 99 Pop não dá dinheiro pesada vão lavar a cara de vocês 99 Pop, rodando com incentivo dá dinheiro sim mil reais em 3 dias foi muito bom pra mim valeu muito a pena pode falar manutenção do carro pode falar que eu não paguei combustível pode falar que eu não paguei alimentação cara, eu nunca ganhei mil reais em 3 dias foi a primeira vez na minha vida e eu estou bem feliz então, piazada mil e oitenta e um reais já estamos com 711 no bolso e estou esperando cair os 370 essa semana eu abri o aplicativo do passageiro está a semana inteira com desconto hoje de manhã já teve aquele incentivo de duas corridas por 25 4x50 pila a tarde vai rolar o incentivo de volta 3x25, 6x50 pila e com taxa zero então, hoje cedo fiz uma forcinha fiz as duas corridinhas pra ganhar os 25 pila do incentivo e a taxa zero então, já tem mais uma graninha aí pra cair mais um incentivo de 25 pila hoje eu não ia trabalhar mas como está tendo esse corre-ganha eu vou sair à tarde pra fazer essas 3 corridinhas aí na taxa zero e ganhar mais esses 25 então, não ia sair pra rodar mais 25 e 25 são 50 reais que eu coloco no bolso fora o valor das corridas e os da taxa zero vai dar uns 100 reais mais ou menos fazendo 4 fazendo 5, 6 corridinhas e 100 reais ótimo se tiver muito bom movimento eu vou me esforçar pra fazer as 6 e ganhar os 50 se tiver fraco, vou fazer as 3 vou pra minha casa preciso lavar meu carro preciso cuidar da minha vida beleza, pesada? então é isso aí 99 pop com incentivo é muito bom valeu a pena estou esperando eles pagarem meu incentivo dizem que é em 7 dias assim que eles me pagarem eu vou contar pra vocês não sei se vai ser o último vídeo dessa série acho que sim mas eu vou fazer a semana inteira 99 pop essa semana já fiz hoje cedo vou fazer a semana inteira vou fazer o final de semana e depois eu vou dizer pra vocês quanto que dá uma semana fazendo 99 pop com incentivo beleza, pesada? quer ser motorista Uber? primeiro link quer ser entregador Uber Eats? primeiro link quer ser motorista 99 pop? segundo link tem algum comentário alguma dúvida alguma sugestão de pauta qualquer coisa me chama aí nos comentários tem a minha página lá no Facebook também então é isso aí, pesada estamos aí vamos ganhar dinheiro e vamos correr pop essa semana valeu